A Comissão do Dia de Portugal em Newark apresentou ontem à noite no Clube Açores os homenageados de 2024 e a SPT registrou a cerimónia. 25 de abril de 2024 foi a data escolhida pela Comissão do Dia de Portugal de Núrquia para apresentar os homenageados que irão fazer parte do Dia de Portugal aqui em Núrquia. Difícil de explicar, no entanto vou dizer-lhe que hoje me sinto tão bem como não me tenho sentido no recente passado, de maneira que estou feliz. Muito feliz, muito contente, é um prazer estar aqui e obrigada por me escolherem a mim. Eu me sinto muito emocionada e grata por estar aqui e ter essa oportunidade de estar a representar Portugal. Estou muito grato, estou muito grato, como disse há um pouco, há muito mais gente que merece ser o homem do ano mas estou muito agradecida à Comissão que escolheu e muito alegre de estar envolvido na comunidade há tantos anos. Eu me sinto honrada e como você disse, parece até a ironia do destino no dia 25 de abril quando todos os povos de língua portuguesa colonizadas se libertaram e ter uma honra de ser uma luso e africana e ser honrada como a mulher do ano nessas festividades do Dia de Portugal, que é um orgulho do Camões, do Dia do Camões do Dia de Portugal sem dúvida sinto-me muito honrada. Eu sinto-me muito feliz daquilo que fiz e tenho muito amor, muito carinho a essa comunidade porque sempre fui muito bem tratada por eles. Eu tenho muito orgulho em estar aqui hoje e representar o meu patrão, o Xerifo Antora e o Luz Americano do Ano para o Dia de Portugal Ele é um homem que sempre tem ajudado a nossa comunidade e continua a ajudar a nossa comunidade mesmo que ele não esteja presente, mas o departamento dele tem sempre estado unido à nossa comunidade e continua a ajudar a nossa comunidade. Estou feliz e fiquei muito emocionado com este dia. Para mim foi um dia muito grande. Simplesmente para nós o trabalho não é tudo. O que nós nos interessa é apresentarmos um evento que todo mundo se sinta satisfeito nele que tenha orgulho de ser português, tenha orgulho de participar nas nossas festas. Temos uma ideia, queremos melhorar o que fizemos no ano anterior mas saber exatamente como é que a coisa vai acontecer não sabemos. Trabalhamos com orgulho, trabalhamos com muita vontade mas acima de tudo temos muito orgulho naquilo que fazemos. Bom, desta tarde a gente quer fazer melhor e maior, não é sempre. Temos muita gente, fiz parte da comitê, tiveram ideias boas temos muitas surpresas já falta aí para ver os artistas, já toda a gente conhece quem vem e está toda à espera que eles cheguem cá o palco vai ser mudado para outro lado para dar mais vista às tendas, quando estão a comer e isso tudo e vai ser grande. E é isso que a gente quer e é isso que a gente está aqui nos meetings quase dez meses, nove meses seguintes. Vocês ouviram aí todas as palavras dos homenageados do Dia de Portugal 2024. Foi dado o pontapé inicial, foi dada a largada para mais uma celebração do Dia de Camões, do Dia de Portugal e a gente vai se ver muito até o final de junho em eventos celebrando a Portugalidade aqui nos Estados Unidos. Amadeu Maia com imagens de Jonathan Carvalho para a SPT Televisão.